Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Com a professora Linda está tudo bem, graças a Deus! E aí? Hoje nós temos uma linda história aqui na TV Educação. O nome da história é O Grúfalo. Vamos lá? Um ratinho foi passear na floresta escura. A raposa viu o ratinho e achou apetitoso. Olha o que ela disse. Vem almoçar comigo! Faça com o almoço gostoso! O ratinho falou. Quanta gentileza, raposa! Mas não posso aceitar. Já marquei com o grúfalo. Mas o que é o grúfalo? Ah, você não conhece um grúfalo? Um grúfalo, ele tem presas incríveis e garras terríveis. E em sua boca, dentes horríveis. E onde vocês vão se encontrar? Perto dessas pedras, esse é o lugar. E a comida preferida é raposa frita. Raposa frita? Estou fora! Falou a raposa. Adeus, ratinho! Já me vou! Raposa boba! Será que ela não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho caminhando pela floresta. Olha o que aconteceu. Uma coruja viu o ratinho e o achou apetitoso. Hum, aonde você vai, ratinho mimoso? Venha lanchar em minha casa. Vai ter uma festa. Ah, muito obrigada, coruja. Mas não posso aceitar. Vou me encontrar com o grúfalo para lanchar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Hum, você não conhece o grúfalo? Um grúfalo, ele tem pernas ossudas e patas peludas. E na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. Ai, e aonde vocês vão se encontrar? Na beira desse rio é o lugar. E sorvete de coruja é o que ele gosta de tomar. Sorvete de coruja? Uh, uh, adeus, ratinho. E lá foi a coruja. Bateu asas e voou. Hum, coruja boba. Será que ela não sabe que grúfalo não existe? E lá se foi o ratinho a caminhar. Uma cobra viu o ratinho e achou apetitoso. Hum, aonde você vai, ratinho mimoso? Vamos até a minha casa? Vamos festejar? Agradeço muito, cobra. Mas não posso aceitar. Já combinei com um grúfalo de comemorar. Um grúfalo? O que é um grúfalo? Ah, você não conhece um grúfalo? Seus olhos são alaranjados. Sua língua é preta e tem espinhos pelas costas espetados. Aonde vocês vão se encontrar? Neste lago, na abelhada. E seu prato preferido é cobra assada. Cobra assada? É hora de me esconder. Adeus, ratinho. E lá se foi ela, sem mais dizer. Ih, cobra boba. Será que ela não sabe que grúfalo não existe? Pois é. Opa! Disse o ratinho. Mas que criatura é essa? Ai! Presas incríveis. Garras terríveis. E dentes horríveis. Pernas ossudas. Patas piludas. E na ponta do nariz, uma verruga cabeluda. Com olhos alaranjados. Com olhos alaranjados, uma língua preta e espinhos pelas costas espetadas. Ah, socorro! Ah, não! Um grúfalo! Ah, minha comida preferida! Disse o grúfalo. Hum, vai ficar gostoso no meio do pão. Gostoso? Hum, exclamou o ratinho. Não me chame de gostoso. Das criaturas da floresta, sou o mais perigoso. Siga-me e verás. Isso sim, que todos aqui têm medo de mim. E caminharam. Algum tempo, até que o grúfalo falou. Ouço um barulho. Aí na frente. Você escutou? É a cobra, disse o ratinho. Oi, cobra. Tudo bem? Tudo bem, cobra? E aí a cobra falou assim. Nossa! Adeus, ratinho. E foi-se embora depressa e se escondeu. Viu só? Disse o ratinho, todo orgulhoso. E o grúfalo respondeu abismado. Espantoso! Então eles caminharam mais um pouco, até que o grúfalo falou novamente. Ouço o piar nas árvores. Nas árvores. Você escutou? Ele disse. Ah, sim. É a dona coruja. É? Sim. Oi, dona coruja. Tudo bem? A dona coruja, espantada, olhou e disse. Adeus, ratinho. E voou para sua casa, indesparada. Viu só? Disse o ratinho, contente. Aí o grúfalo falou. Hum, surpreendente. Ele foi e disse. Ouço passos à frente. Você escutou? O ratinho falou. É a raposa. Oi, dona raposa. Tudo bem? A raposa empacou. Socorro! Adeus, ratinho. E fugindo com medo, em sua toca entrou. Hum, viu só, grúfalo? Como todos fogem de mim. Todos assustados. Mas agora, grúfalo, a minha barriga começou a roncar. E meu prato predileto é grúfalo ensopado. O quê? Grúfalo ensopado? E ele fugiu dizendo apavorado. Tudo na floresta se acalmou. E o ratinho achou uma noz que estava muito gostosa. Fim da história. E aí, estudantes? Gostaram da história? Achou bacana? Olha, estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Até a próxima aula. Um beijo e um cheiro, meus amores. Tchau!